Tá aí o Glória que subiu três posições de ontem pra hoje e ficou com a nossa prata. E outro show que provavelmente vem pro Brasil no ano que vem é o da Ataria Tournament. No site oficial da cantora tem duas datas confirmadas pra março do ano que vem na América do Sul. Ela toca dia 23 no Chile e dia 26 na Argentina. É bem provável que ela passe pelo Brasil nessa mesma época. E eu sou suspeita, eu ia amar. Enquanto a gente espera, vamos com o Until My Last Breath que fica com o ouro de hoje. Tchau, tchau. 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 Obrigado.